Bom, e antes de encerrar, lembra que nós falamos sobre a questão do homicídio ocorrido nessa madrugada? Eu falei ontem, mas é nessa madrugada em São Sebastião do Paraíso. A Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante dos quatro suspeitos. Entre esses quatro suspeitos estão dois mototaxistas que também estão presos. Todos esses presos, os quatro, eles já foram encaminhados para o presídio de São Sebastião do Paraíso e passarão por audiência de custódia na tarde de amanhã. Então, só lembrando que foi ratificada a prisão em flagrante dos quatro suspeitos e amanhã eles passarão por audiência de custódia e nessa audiência é que será verificado se manterão o flagrante e a prisão desses quatro suspeitos ou não. Bom, e a todos vocês muito obrigado.